A Caixa Econômica Federal antecipou para o próximo sábado, dia 10, a liberação do quarto lote de saldo das contas inativas do FGTS. Nesta etapa, os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro serão atendidos. Para atender aos trabalhadores que querem fazer o saque das contas inativas, a Caixa abrirá no sábado das 9 da manhã às 3 da tarde. Também haverá atendimento exclusivo em horário especial nos dias 12, 13 e 14 de junho, quando todas as agências do banco abrirão duas horas mais cedo. No próximo mês, dia 14 de julho, começa o pagamento da quinta fase dos saques de contas inativas, que vai atender aos trabalhadores nascidos em dezembro.